olá pessoal boa noite é aí mais um dia de maratona geomix de páscoa a maratona começou no dia 15 de março já passou várias artesãs maravilhosas aqui na página então eu peço para vocês conferirem todo o material que já está publicado lives anteriores estão todas salvas para vocês assistirem ok e maratona começou dia 15 de março mas ela vai até dia 30 de 31 de março com encerramento com a angélica silveira amanhã vamos ter duas lives olha que chique vocês querem saber quem é é aline fernanda às dez e meia da manhã ea rosana cardoso às 17 horas não perto fica chegando vai dando um oi e já vamos iniciar peça e oi alguém já chegou boa noite Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Pra acompanhar. Boa noite. Deixa eu tirar o som aqui só pra poder acompanhar vocês. E aí? Já temos duas, três pessoas. Boa noite. Boa noite. Aqui é a Lilian Uma, professora em biscuit. Hoje nós vamos fazer esse potinho. Vocês querem ver? Será que vamos esperar mais alguém? Quem já chegou? Dá um oi se o som está bom, se o áudio está ok. Cadê o povo? Não está aparecendo pra mim os comentários. Deixa eu ver se eu abrindo aqui. Quem sabe fazer um teste. Subiu o meu comentário. Enquanto está chegando o pessoal, vamos compartilhar. Vamos curtir a live. Eu já vou iniciar aqui com vocês. Vou mostrar pra vocês a peça. É uma honra estar aqui. Nessa página maravilhosa. Receber esse convite da Angélica. Super grata. Grata Angélica. Grata Tecbond. Parcerona. Ó, gente. Vê se... Estão vendo? É um potinho pra fazer a... Brigadeiro de colher. Boa noite, Priscila. Uhul! Enfim, um comentário. Boa noite, Angélica. Eu já iniciei, já falei aqui da maratona que começou já no dia 15 de março. Já passou a Yolanda. Já passou Vivian Velasco. Já passou aqui, ó. Marcia Salarini. André Decon. Valentina Artes. A Ká. Karina. Jana Lourenço. Foram as lives que estão salvas aqui na página da Angel Mix. Então, se você perdeu, procure aí que estão todas salvinhas, conteúdos maravilhosos, viu? E aí, eu vou repetir, hein? Amanhã vai ter duas lives já começando cedo. Bota o despertador aí. 10h30. Não é tão cedo assim, mas... Amanhã é pra sábado, né? Às 10h30, com a Aline Fernanda. Nota. Às 17h, com a Rosana Cardoso. Dia 26, com a Dani Oliveira. Às 19h. E depois, vou passando as outras diquinhas. Ok, gente? Assim, ó. A dica do Tectalk. Vamos ver de vermelho pra vocês prestar atenção. Nimin! Então, vamos lá. Vamos mudar aqui a câmera, tá? Ó. Dá o potinho pra Páscoa, pra fazer o brigadeiro de colher. Vamos ver. Vamos compartilhando. Vamos curtindo. Boa noite, Lenartes. Flores. Quem chegou mais aqui? A Priscila, Angélica. E... Gente, só gente linda. Nossa. Daniela Augusta, bem-vinda. Olha, tem que ficar subindo esse óculos, né? Horrível. Obrigada, Daniela. Então, eu vou virar aqui a câmera, tá? Vou colocar aqui. Vocês me dão licença. Segurem pra não cair. E... Vamos ver se eu vou conseguir posicionar vocês aqui direitinho. Ah, chá aqui. Põe. Ah, plaquinha chique. Ah, eu comecei a live... Vou ter que gerar o negocinho aqui. Com todo amor e carinho. Vou colocar vocês aqui devagarzinho. Opa! Quase perdi, né? Aí, mais pra cá. Ah, claro. Eu tenho que abaixar esse aqui também. O meu ring lightzão aqui. Ó. Pronto. Estão todos bem. Vou colocar mais pra cá. Que eu andei fazendo umas mudanças no meu ringue. Então. Por se tratar de um potinho, a gente vai começar forrando a tampinha. A tampinha, a gente faz uma preparação. A tampinha vem assim, né? Da papinha. Boa noite, Tati. Bem-vinda! Então, ali eu passei a fita crepe. Tá que bom de... E o que é que eu peguei mais? Vamos precisar de meia bolinha de 50 milímetros. Ok? 50? É, 50 milímetros. Aí, o que eu fiz? Eu tinha a bolinha. Eu tirei esse pedaço aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Deu pra ver? Agora, o que é que eu vamos fazer? Vou pegar e adicionar. Isso é só pra a tampinha ficar com um recheio de massa bem fofo, tá? O que é que eu... Eu vou pegar a cola branca. Gente, pra que que eu botei isso aqui? Ó, cola branca. Boa noite, Vivian Velasco aqui, gente! Que alegria! Boa noite, lindona. Bem-vinda. Me ajudem compartilhando, por favor. Dê a força. Certo? Aí, eu vou colocar aqui. Mas, lógico, né? Não vou deixar de passar uma fitinha. Vamos lá. Até agora, tá tudo ok. Ó. Vou fechar bem. Que se eu passar a cola, eu poderia deixar ela aderir primeiro, né? Isso aqui também... Tem gente que, lógico, passa uma camada de biscuit, aí coloca o isopor. Mas eu quero economizar um pouquinho de biscuit. Então, eu faço essa... Esse jeitinho aqui, com a fita, que dá também muito certo. E... E a cola... Olha que eu for passar a cola. Essa fita vai ajudar... Auxiliar a adesão da massa sobre a fita. Então, é... Show de bola. Ponto, cubitúdio. Perfeito. Vamos levar a fita pra lá. Aqui, ó. Vamos pegar uma massa marrom. Aqui eu já deixei previamente preparada. Pega assim, ó. Pega uma quantidade no olhômetro, tá? Porque aí o excesso você vai remover, tá? Ó. A espessura não é muito fina. Ok? Boa noite, Thaís da Col. Boa noite. Bem-vinda. Obrigada por compartilhar. Olha só. Aí, aqui, eu vou passar a colinha, certo? Tem que ser... Lembrando que tem que ser uma cola PVA extra, tá? Então, biscuit. E aí, eu vou centralizar. E com essa parte da mão... Viu? Você vai baixando. Devagarzinho, com amor e carinho. Tá? E vai trazendo pra baixo. Ó. Eu gosto de trabalhar com excesso pra não dar problema. Agora, aqui, ó. Puxa pra dentro. Eu pequei aqui e exagerei na cola. Vocês observaram? Ah, não precisa de muita cola. Agora, aqui, eu vou fazer. Opa, tô levando a mão pra fora da câmera. É uma massa imitando, né? O marrom ou o chocolate, tá? Tirando devagar. Aí, eu vou, de novo, faço esse movimento, que eu quero bem bolachudão mesmo, sabe? Mas, eu tenho que levar uma boa parte pra dentro, porque a massa, ela vai encolher e vai aparecer essa beirada. Eu já tive as minhas primeiras experiências com o biscuit, que eu fui com vontade e tirei muito e depois apareceu a tampa. Então, esse aqui, ó. Tu deixa assim. Ok? Deixa assim. Fechou. Você só vai retirar daqui a um, eu posso dizer assim, uns dois dias, que aí essa parte aqui já recolheu, né? Encolheu tudo. E aí, você vem e retira com uma faquinha, gravatinha ou com estilete, tá? Ok, essa massa aqui, ó, a gente guarda. Certo. O que que eu vou fazer aqui sobre essa parte? Eu botei granos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma colinha de novo. Eu ia deixar essa parte pronta, mas é tão gostosa essa. Depois, qualquer coisa, eu... Ó. Aí, pega um pincelzinho. Poderia ser com a mão mesmo. Eu vou só amolecer um pouquinho aqui com água, que ele é um pincel mais duro. Ele é só mesmo, eu só utilizo ele pra espalhar a cola. Ó. Depois, eu vou espalhar direitinho, só pra demonstrar. Poderia passar com a mão também, tranquilo. Mas, como eu vou ainda modelar a massa branca, fazer a parte do coelhinho, a parte branca, eu me conheço, não vai dar certo, vai sujar, abre essa minha mão. E agora, só um minutinho, que eu vou pegar aqui um potinho. Deixa eu ver se esse aqui dá. Eu não lembrei desse detalhe mais. Vamos lá. O que que eu fiz? Deixa eu tirar a colherzinha. Ó. Esses grãos, eu fiz com a extrusora. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou jogando. Vamos deixar mais aqui pros lados. Eu devia ter pego um pratinho. Deixa eu ver se tem um pratinho aqui. Um pratinho dele é muito mais certo. A não ser... Até parece que eu nunca fiz lá e vi usando grão, né? Que tinha que ter um pratinho aqui. É a mais fácil. Porque daí tu pega, joga... Vou deixar essa parte aqui feita. Aqui eu vou colocar o coelho e depois eu vou completar com mais grano. Tá ok? Então, essa é a ideia. Depois a gente vai concluir com esses grãos. Vou tirar. Aqui. Eu não lembrei desse detalhe. Porque daí se bota no prato, você só coloca a fundo, essa parte, no pratinho. E os grãos grudam maravilhosamente, né? Então. Vamos pro coelhinho? O coelhinho, ele... Vamos começar assim. Aqui as duas patinhas. Tá? Vamos virar essa parte aqui. Depois eu vou passar cola aqui de novo e completar com novos grãos. As patinhas, depois eu vou enviar pra Angélica. Que eu tô desenhando, tipo um molde, pra vocês terem uma referência de como que fica. Tá? Então, o que que vamos fazer? As patinhas é massa branca. São 8,5 gramas. Tá? Ah, encolhe sim. Oi, Glebe! A Jane Brazão aí. Bem-vinda. Obrigada pela companhia. Aqui a patinha, massinha branca, bolinha. Tá? Aí, o que que eu faço? Bota na mesa e dá uma achatadinha. Como eu quero aquele efeito peludinho, o que que eu faço? Eu vou pegar minha escovinha. Eu gosto dessa escovinha aqui. Ó, é pegar, tipo, ó. Faz um girinho. Em toda a parte. Feito isso, você vai fazer os dedinhos. Esteca gravata. Assim. E assim. A gente, geralmente, se o biscuit é uma patinha lisa, a gente vai ali e dá a alisadinha, certo? Mas a minha patinha é pra ficar felpudinha, certo? Então, vai ficar isso aqui, ó. Meio triangularzinho. Tá ok? Ó. A frente dele dá essa levantadinha. Raíza, boa noite, amiga. Tudo bom com você? Bem-vinda. Obrigada. São duas patinhas. Tem uma aqui. E temos... Tadá! A outra aqui. Certo? Vamos fazer a cabeça? A cabeça... A escova não adianta tirar daqui, que eu vou precisar. Tento toda essa escova. A cabeça, eu utilizei 24 gramas e meio. Vou pegar mais um pedacinho. Também com massa branca. Bolinha. Aí, faz isso aqui. Eu acho que essa ficou. Ó. E aí, o que que eu faço? Eu pego meu dedo... E marco a área dos olhos. Ok? Tipo, eu vou... Aqui... Deixando essa bochechona aqui, ó. Daí, eu dou uma... Aí, depois eu pego isso aqui, pra dar mais volume na bochecha. Ok? Aqui, se ele for... Um coelho lisinho... Sem pelos... Carequinha. Como é isso aqui, você alisa bem, tá? Ó, é um outro modelinho. Dos anos bem anteriores. Só pra vocês terem uma opção de... Se dá pra encher de amendoinzinho... Aqueles chocolates... Amêndoa, né? M&M's... Qualquer... Certo. Aí, o que que eu vou fazer? Lembra que o meu coelho, eu quero... Ele fio pudim? Lavo eu com a escova. Lavo a roupa todo dia. Não, essa escova é só pro meu biscuit. Eu gosto dessa cerda. Eu tinha outra escova aqui, mas essa aqui ganhou o meu coração. Certo. Temos a cabecinha do coelho. Novamente, com a esteca gravata, vamos procurar o centro da cabecinha e fazer a marcação da boquinha. Aqui eu marco... Opa! Não deu certo. Calma aí. É que eu tô num ângulo... Deixa eu puxar aqui, você sabe, né? O centro. Aqui. Ai, agora eu acho que... Ah, que coisa! Vamos lá de novo. Só que aí... Eu perdi a marcação aqui um pouco dos olhos, certo? Então, tu tem que afundar novamente. Ó. Nada que não dê pra... Pronto. Fizemos, então... Aqui é aquela parte do... Da boquinha. Vamos pra um narizinho. Vou pegar aqui a massa cor-de-rosa. A massa cor-de-rosa é 0,5. É bem pouquinho, tá? Ó, é uma bolinha... E... O grãozinho. Venho com a cola branca... É um pouquinho... E boto o narizinho ali. Agora é pros olhos. Os olhos eu venho com o bolhador. Faço essa marcação, só pra ter uma ideia onde que eu vou querer colocar. Aqui você pode optar em pintar... É... Colocar... Pintar ou colocar aqueles olhos resinados. E o... Ah, tá aqui. Esse aqui eu tinha que deixar na gaveta. Perdão. Eu coloquei... Essas meia-perna aqui, ó. Pode fazer as bolinhas com massa preta de biscuit. E agora eu vou utilizar a T6000. Que ela é ótima pra pedraguias. Então, eu vou... Um buraquinho aqui... Um tiquinho ali... T6000 Tecbond. Maravilhosa. Pra fazer vários tipos de trabalho. Customização em roupa, biju... E aqui eu vou fazer... Aplicação dos olhinhos. Dá uma afundadinha, tá, pessoal? Porque o biscuit, quando ele resseca, ele... Ele... Joga pra fora esse... Esse material ali, ele... Ele vai secando e... E arremessa pra frente. Arremessa, assim... Jeito de falar, né? Ele... Dá aquela levantadinha. Então, o melhor é afundar. Ou ficar, de vez em quando, de olho. É... Enquanto ela tá secando. E enfiar mais pra trás, tá? Então, aqui temos a cabeça. Certo? Temos a cabeça. Vamos fazer as orelhas? Orelhas eu utilizei... Massa branca. 8 gramas e meio. Ó a orelha aqui. Massa branca. Novamente. Massa bem... Misturada. Essa é a branca. Não se enganem com a massa natural, tá? Ó. Pra cá. Aí eu vou afinar aqui pro outro lado. E achar. Olha que fofinho. O que acharam? Boa noite, Márcia Salarini. Obrigada. Tamo junto. Obrigada, querida. Obrigada pela companhia. Obrigada por compartilhar. Obrigada... Nossa. Semana... Meu... Meu início de ano foi muito tumultado. Ó, novamente, né? Vou pegar a escovinha. Fazer o detalhezinho da orelha. Jana. Bem-vinda, amor. É uma vicosa. É uma vicosa. Que linda da mamis. Ó, tua mãe me ouve falando isso. Ela vai me dar uma bordoada. Marcia Funchal. Bem-vinda, Jane Peipes. Obrigada pela companhia. Bem-vindas. Uma boa noite. Oi, gente. Ai, eu que agradeço o convite da Angélica. Nossa, gente. Show de bola. Ó, aqui... Aqui, ó. Seguinte. Aqui, você pode fazer assim, ó. Pra quem... Curte... Seria, digamos, aqui a... Escolhe, né? A parte interna da orelha. Faz uma bolhadinha. Aqui, eu vou adicionar a massa rosa. Mas aqui, você pode pegar e fazer com um giz pastel. Ou uma tinta. É... Pegar com um pincelzinho, uma broxinha assim, ó. Pega a tinta rosa. Retira o excesso no papel. E só dá aquela maquiadinha assim. Fica ao critério de vocês. O que for mais fácil, mais prático, tá? Aqui. Aí, eu fiz a parte interna da minha orelhinha. É uma achatadinha de leve, tá, gente? Ó. Ela fica o lado de cima mais gordinho. E a parte de baixo achatadinho, tá vendo? Tem que ficar gordinho pra cima, pra ficar bem fofinho. E aí... Lógico. Eu entro com a cola, né? Né? Logo, eu tenho que recarregar a minha cola. Ela já tá... Uso muito. Daí, eu pego o meu tubão grande de 500 gramas, ou de 1 kg, e vou recarregando nela. Ó. E aqui, ó. Você pode dar um formatinho, se quiser movimento. Se quiser fazer isso aqui. Se quiser fazer essas marcaçãozinhas assim, ó. Na olela, ó. Fica da escolha, tá, gente? Se quiser fazer bicudinho, pra cá, pra lá. É com o gosto de vocês, tá, gente? Boa noite, Ateliê Artesanato Sorocaba. Bem-vinda. Tudo bom com você? Certo? Muito obrigada pela presença. Ó. Então, aqui, pra montar é muito fácil. Vamos lá. Eu queria poder apoiar esse pote nisso aqui. Mas não vai funcionar. Ele vai cair. Eu tenho certeza que vai cair. Eu vou utilizar esse meu negocinho aqui, que tem... Ó. Que ele é mais magrinho. Deixa eu... Ó. Que eu disse pra vocês. Eu tenho que passar mais cola e rechear mais. Então, o que que vamos fazer? Vamos aqui colar essa parte aqui do coelho. Pra segurança, eu aconselho... Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Ó. Eu uso arame galvanizado, tá? Carina, bem-vinda, amor. Bem-vinda. Cadê a nossa fofa? Ó. Outra coisa que eu gosto, antes de colocar aqui... É cobrir aqui, ó. Com fita crepe. Ó. O arame galvanizado, tá? Não... Não pode ser outro tipo de arame, porque senão vai pegar ferrugem. E outra coisa... A cabecinha do coelho é bom esperar dar uma secadinha, pra daí introduzir esse arame. Se você colocar o arame com a massa assim super molhada, mesmo galvanizado vai enferrujar. Experiência própria, já vi. Então, o que que eu faço? Vamos posicionar. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá em pézinho. Então, eu vou colocar aqui. Furei ali. Vou furar aqui. Beleza. Agora, eu vou pegar um pouquinho de instantânea. Devagarzinho, pra não... Ó. A 3, ela é alta viscosidade, tá? Então, ela é mais gelzinho. Ela não vai ter problema de escorrer, né? Aqui eu vou botar... Deixa eu botar aqui assim. Aí, eu vou botar aqui. Vou botar ela assim. As orelhas... Calma aí. Gente! A pessoa se perdeu. Vocês vão me avisar que eu tava perdida, que eu esqueci os bracinhos? Calma aí. Tudo tem jeito. Calma. A 3 ainda é uma beleza por causa disso. Tem como reposicionar. Só que eu vou botar aqui, ó. Que essa minha patinha aqui, ó. É uma que eu já fiz antes. Ó. Aqui. E vou fazer a misturinha. Mágica. Que eu amo. Cola branca com instantânea. Adoro fazer esse toque mágico. Olha que fofo. Ó. Sem medo de ser feliz. Ó. O lugar do arame não pode ser um pedaço de palito de dente. Olha. Palito de dente, desde que seja de bambu. Mas, ó. Eu preferiria que, então, você utilizasse aqueles palitos de churrasco. Mas, tem que ser de bambu, tá? Aqueles outros, normais, são muito porosos e eles quebram. Quebram fácil, fácil. Vamos aqui. Aqui nas orelhinhas. Olha só que fofura. Deixa eu ver qual cola que eu vou usar. Vou novamente da instantânea. Boa noite, Arte Júnior. Bem-vindo. Obrigada pela presença. E eu vou colocar... Então, olha... Aqui. Segura um pouquinho. Se quiser... Você pode pegar e botar... Aqui é o momento que você... Opa. Eu não coloquei a branca, né? A cola branca. Tem um segredo mágico aqui. Exagerei, hein? Deixa eu... Aconteceu de você exagerar na cola branca. Você pega o pincelzinho. Pincelzinho com água, ó. Esse aqui é... Ele já vem água dentro, tá? É um pincel para aquarela. Ó. Tira. Esse pincel é uma maravilha você ter. Ok? Agora, essa orelhinha aqui... Deixa eu contar para vocês. Deixa eu ver qual lado. Esse aqui. Um pouquinho de cola branca. Um pouquinho... Uma gotinha mágica dessa. Ó. Aqui você brinca. Você coloca a orelha como você quiser. Tá? Se você se sentir mais seguro, pode passar um pouquinho de colinha aqui, ó. Na mãozinha. E adiciona ali. Eu tô usando a número 3. Ó. Ela ainda tá flexível, a massa. Eu fiz essa... Essa orelha... Hoje de manhã. Tá bem flexível ainda. Ok? Perfeito. Agora, aqui... Certo? Depois é só, então... Novamente... Encher de... Desses... Da parte do brigadeirinho. Ok? Aqui os enfeites da cabecinha dela. O que que eu fiz? Eu cortei com esses... Cortadores. Tem dois tamanhos. Não. Acho que são três ou quatro tamanhos. Rapaz, esse aqui é bolinha. Ó. Eu estiquei a massa e cortei essas florzinhas. Aí você escolhe na cor que você quiser. Tá ok? Ou... Deixa eu... Tomar aqui, ó. Eu fiz assim... Em camadinhas. Eu fiz... Cortei em três pra fazer camadinhas. Deixa eu ver aqui. Essa é daqui. Vamos aqui colar. Ó. Já estão bem sequinhas. Segura um pouquinho. Se for... Eu devia ter colocado a instantânea. Deixa eu pegar uma... Número um? Número um é... Ela é... Baixa viscosidade. Então, ela é bem líquida, gente. É devagar. Assim é uma gotinha. Tum. Não é bem uma gotinha. É só uma... Lambuzadinha. Segura. Vamos lá. Aí, de novo, com a cola branca... Eu vou colocar as florzinhas aqui na cabecinha dela. Ó. Já vou botar três gotinhas. E vou colocar a gotinha da 1. Botei uma aqui. Deixa eu ver ali mais uma. Vou deixar ela deitada, essa colinha aqui. Eu já usei bastante ela. Ó. Novamente a 1. Tem que tomar cuidado, hein. A 1, ela é bem líquida. Tem que tomar cuidado, hein. Vou deixar ela secando ali. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que não tem... É... Não tem dificuldade nenhuma. É fazer as cenouras. Tá? Aqui ficou a patinha. Ah, e outra coisa. Fechar, né? No olhinho, não esqueçam de fazer cílios, sobrancelha, né? Os pinguinhos da luz no olhar. Se quiser passar uma maquiagem, um bruxezinho nas bochechas. Ó. A cenourinha. Mais pra direita. Obrigada. Obrigada, Jana. É, eu não sei o que que eu tenho. Eu puxo tudo pra esquerda. Quem? Quem tá... Ai, meus também. Quem? Tá dando pra ver. Ó. Aqui, ó. Cenourinha. Tá? Laranja. Mas agora eu vou ter que botar um pouquinho pra cá. Pra não acontecer de eu dar um tapaço na coelha. Ó. Você faz a gramatura que você quiser, o tamanho que você quiser. Ó. Eu tô de olhômetro aqui. Ó. E é só isso que faz. Pra fazer a cenourinha. Aí, o que que eu faço? Pego aqui. Faço isso aqui pra colocar depois o talinho. E as marcações da cenoura. Com a gravatinha aqui, a esteca gravata. Tá? Fazer bastante marcação, pouca. folhinha. Folhinhas. Folhinhas. Folhinhas, como é que eu faço? Bolinha. Essa massa verde. São três gotinhas alongadas. É uma coxinha alongada, é. A bolinha, aí amassa uma extremidade pra ficar assim, puxadinho. Aí eu junto. No caso aqui, eu não preciso ainda passar cola, aí eu junto assim, ó, pra ficar espaçadinho. Se quiser, pode ficar dando uma chapadinha pra ele ficar mais gordinho. Agora aqui eu tiro um excessozinho, cola branca. E assim está feita a nossa cenourinhas, tá? Ok, feito isso, agora é aquele momento aqui, ó. Eu peguei, essa aqui é a fita gorgorão, só pra dar um detalhe. Peguei um potinho, um potinho de papinha, esse de vidro. Vim com a cola de silicone. Qual que eu tava... Peraí. Eu deixei uma deitadinha aqui. Vamos lá. Ó. Estica ela, tá? Deixa eu ver. Tem uma beiradinha do vidro aqui, ó. Eu só joguei... Não, tem que botar no meio, porque eu boto a cenoura. Se eu botar nessas laterais do vidro, eu não vou conseguir fazer o acabamento. Opa. Ó. Ok. Cadê aquela minha tesoura maravilhosa? Aqui, ó. Cortei. Fechei. Tá? Bem fácil, né? Agora, a pessoa aqui... Tem um detalhe. Mas já vai esquentar. Pra adicionar as... Ah... Ah, tinha uma colher, tá? O que que eu fiz? Eu fiz a cenoura e coloquei assim, ó. Aqui, pra adicionar essa cenoura na colherzinha, você pode escolher o tamanho da colherzinha que você preferir, tá? Eu vou vir aqui... Eu vou vir aqui... Se... Opa, essa aqui... E passo... Pode utilizar... A realdite... Essa é a 7,93. Nossa, antes eu... Deixa eu passar uma agulhinha aqui. Pronto. Vamos lá. Ó... Tem que fechar logo. E adicionei aqui. Você pode utilizar essa 7,93. É... Pode utilizar... Tem uma outra bisnaguinha... Da... De instantânea. Uma embalagem azul. Não vou... Ai, não vou mexer aqui na gaveta, mas... Ó, já fixou. Tá? Ou pode estar usando a realdite... Aquela... A realdite hobby 10. Tá ok? E aqui na frente... Eu coloquei os detalhes das cenourinhas. Aí, o que que eu fiz... Pra colocar ali... Eu usei a cola quente... Da Tecbond. Deixa eu ver aqui... Ó... Ih, vou ter que tirar da tomada. Pera aí, gente. Já tá... Já tá liberando cola. Ó... Utilizei as colas em bastão... Cola quente da Tecbond, tá? Aqui... E aqui... E aqui... Botei duas cenourinhas. Então, fica assim, ó... Eu botei na colherzinha pequena... Porque aqui... Nesse potinho... Ia ficar maravilhoso no... Pote... Gente... Deixa eu tirar essa cola quente... Dó... Assim... Antes que eu queira... Pronto... E aqui também, ó... Com a própria colherzinha... Eu já introduzi ali, ó... Tá? Sem segredo algum... Oi, Neila! Bem-vinda! Janaina Libório... Bem-vinda! Obrigada pela presença! E assim... Aqui, outra ideia... Que depois eu tava analisando... Você pode colocar... Fazer uma bolinha de biscuit... E fazer como se fosse o rabinho da coelhinha aqui, ó... Tá? Então, era isso a aula de hoje, gente! Vamos voltar aqui... Vou colocar aqui, ó... Essa aqui... Olha que fofinha! Vou depois passar pra vocês... O molde certinho... Que eu desenhei... A formato... Tudo, tá? Peso... E o formatinho... Pra não ter erro... Pode ser no... Pode ser no potinho de Nutella... Aí fica no gosto de vocês... Deixa eu ver aqui... Pegar vocês... Tcharam... Olha... Que fofinha! Com uma colherzinha dessa... Quem que resiste? Um presentão... Bota num plástico de telefone... Se não quiser colocar... Recheado com brigadeiro de colher... Coloca amendoim... Jujubas, né? E... Deixa eu me sentar... Pegar este aqui... Deixa eu achar vocês aqui... Como virar... E... E é isso... Tcharam... Então... Ó... Eu tava desenhando aqui, ó... Tô tirando todos... Os formatinhos... Pra depois passar direitinho pra vocês... E passar... Vou... Fazer... É... Esse aí é um rascunho, lógico, né? Mas eu vou desenhar direitinho... Com todo amor e carinho... E repassar... Pra colocar na página aí... Pra vocês terem assim... Essa... Informação bem detalhada... Pra não deixar ele fazer... Ó... 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 Suzy... Gente... Então... Jornal Nacional... Vem cá... Vem cá... Angélica... Muito obrigada, tá? Obrigada por... Pelo convite... Obrigada a presença de todos... Fiquei muito contente de estar aqui com vocês... Mas... Né... Não pude estar em outra... Na outra maratona... Por problemas aqui... Mas... Tamo junto... Agora é só... É só... Print... Print... Vou pegar essa aqui... Eu acho que eu vou pegar aquela lá... Pega aí... Nossa... Fixou... Peguei a grande... Eu tinha um... Dois potes pequenos e um grande... Tcharam... Ó... Tcharam... 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 Obrigada, meninas... Vocês foram... Ó... Meu coração ficou quentinho... Tá transbordando... Não tem... Não tem palavras... Deu tudo bem aí, gente? Beijão grande, tá? Não esqueçam... Tcharam... As... Dez e meia... Com a Aline Fernanda... De volta aqui no... No canal da Angel Mix... Valeu? Dá... Dá pra usar... Pra... Várias ideias... Esse mesmo coelho... É... Dá pra colocar... Sobre aquelas... Bolinha acrílica... Ó... Aí só faz um... Uma basezinha, né? Fixa... Quem... Preferir... Eu quase que ensinei essa ovelha aqui... Ovelha também, ó... A cabeça é o mesmo formato, gente, ó... Ó... O pezinho também... Não tem muito... Muito segredo... Tá? A cabeça faz o mesmo formato... Aí aqui vai adicionando umas bolinhas... Dá uma achatadinha... Ó... Fica perfeito também... É uma lembrancinha tanto pra Páscoa... Como pra Batismo... Comunhão... Que mandar... Vendi muito essas aqui... Obrigada, tá, pessoal? Beijo grande... Uma boa noite... Obrigada pela companhia... Novamente falando... Então é isso... Beijo... Tchau... 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 Tchau...